Se tem um game que consegue ser foda e engraçado ao mesmo tempo, ele é o Altered Beast. É, ele mesmo, o Altered Beast. Aquele game que você não precisa fazer musculação pra ficar mais forte. Provavelmente você jogou esse game no Mega Drive, mas ele foi lançado originalmente para os arcades. Mas como eu nunca joguei em um arcade, pelo menos o Altered Beast, é mais do que certo eu falar da versão do... MEGA DRIVE! A Altered Beast foi um dos primeiros games lançados por Mega, no ano de 1988. O jogo se passa na Grécia, e começa com Zeus falando a frase mais mítica do jogo. RISE FROM YOUR GRAVE! RISE FROM YOUR GRAVE! Então na hora que ele fala isso, você sai de um túmulo, porque você foi ressuscitado por Zeus. E o seu objetivo no game é resgatar a filha dele, Atena. Então você vai dar dois passos e aparece o primeiro inimigo do game. É um zumbi escroto que você mata com dois hits. Enquanto você vai jogando, aparecem uns bichos escrotos que quando você bate, eles vão se transformar em um item. Que quando você pega esse item, você se transforma. É, isso mesmo. Mas não são todos que viram esse item. Só os de cor azul. Ué, então outro é pra quê? Ah, se ela é figurante. Brinks. Ele também é um inimigo. Ah, e tem outro inimigo que é chato pra porra. É um zumbi também. Mas esse não tem cabeça. Velho, não chega perto dele. Então você vai jogando e vão ficando mais porco. Isso é um porco? Aí você vai ficando mais forte, até que você fica assim. E depois você fica assim. Oh my god. Quando você conseguir pegar os três power-ups, você se transforma. Você vira um animal, dependendo da fase. Na primeira, você se transforma em um lobo. Ele ataca com uma bola de fogo e esse golpe doidão aí. Então quando você se transformar, vai aparecer um cara aí. Pera aí, esse cara tá parecendo com alguém, hein? Ele é o chefe. Em cada final da fase, ele se transforma em algum demônio. Tipo na primeira, se liga. Que merda é essa? Parece uma árvore humana corcunda. Se liga no detalhe dele mandando a cabeça dele. Então quanto mais você bate, mais frenético o chefão fica. Aí o Zordon... Não, não é Zordon não. Aí o cara carecão chega e rouba todos os seus power-ups. Agora eu viro um lagarto. Opa, quero dizer, dragão. Mas que porra! Tem um dragão de ano novo, japonês, me atacando. E um poringue? É, nojento. E tem um porco do Golden Axe me atacando. Sim, galera. É o mesmo sprite. Então eu cheguei no boss. E ele se transforma nesse demônio aí. Na terceira fase, você se transforma no Pedobear. É sério. É o Pedobear. E você tem o formigueiro. Então é mais o que óbvio, você vai lutar com formigas. E também com esse fortão aí. O Pedobear pode transformar os inimigos em uma pedra. E fala que esse golpe dele não parece uma bola de chiclete. Outro golpe dele é esse pulo rodando. E aí dessa vez, os Zordon se transformam em um quê? Esse aí parece o Shendu. Shendu? Do desenho de Aki-chan. Então você chega na penúltima fase e se transforma em um tigre. E foda-se, acabou a review. Brinks! Nessa fase, o tigre tem quase os mesmos golpes do lobo. Aí você tá em um templo. E por que tem um zumbi dentro de um templo? Essa fase tem quase os mesmos monstros do que a primeira. Mas dessa vez aparecem alguns gárgulas malditos. O chefe é uma cabeça flutuante que solta fogo. Ok, chegando na quinta fase, que é a última, você está no mundo dos mortos. Dessa vez você se transforma em um lobo dourado. Sim, é o mesmo da primeira fase. Mas agora os golpes são muito mais fortes. E olha só, os inimigos são bodes lutadores. Parece fácil, mas eles são bem chatos. E do nada aparece um unicórnio. E também tem um rinoceronte dourado que usa luvas. Então você chega no último chefe e ele é difícil. É um rinoceronte lutador boladão. Esse game é muito difícil, pelo menos no Mega Drive. Eu nunca consegui zerar ele no meu Mega Drive. Eu usei Save States no computador. No arcade eu já não sei. Mas aí, pra quem não consegue passar... Aí vão os códigos! Quando a tela inicial do game aparecer, segura Start e B ao mesmo tempo. Então você vai poder selecionar qualquer fase. Então quando você escolher qual fase você quer ir, o game vai voltar para a tela de início. Então você tem que segurar o Start e o A. Assim o game vai pra fase que você escolheu. Agora o melhor código e com 100% de chance é você clicar no gostei se curtiu o vídeo. Assim você vai contribuir e divulgar o canal que você gosta. Então você vai poder selecionar o canal que você escolhe o canal que você escolhe o canal que você escolhe o canal.